Ela é meu tipo, mas não parece mais Eu tento, mas não parece mudar Quantas conquistas que eu vou alcançar Quanto mais money vou pegar, money vai lotar Os meus manos vêm de parar Os meus são os meu cupim, chá Essa bitch só vai querer me dar Mesmo ela sendo a minha amiga Eu faço uma festa, nem a bitch tá no baile Mano, ela sabe que eu tô na minha mala E o meu estrolo ficou meio roxo, mas ele não tá com coragem Eu já fiz esse erro, agora eu sou interessante Agora não sou ignorante É triste, é bitch cheio de sangue Eu tô fechado com a minha gang Começa a bitch tipo um lanche Quando eu tô cantando, fiz aqui só para ele embora Sabe que quando eu faço isso é interessante Mano, eu não me dou de babá Caçava bitch lá no mar Faço dia fumando sky Não sabe nada igual o bar Eu tô andando de poçante A bitch me faz um lanche Essa bitch só ouve funk enquanto eu só ouço punk Eu ouço punk na minha massa Eu não sou gay e ela sabe Eles acham que eu tô de hot Eu só pago com Mastercard Eu tô tomando um chamate Tem o Orbit empagado Dou uma olhada na garagem Eu vejo várias McLaren Eu gosto de homem, mas eu nunca fui gay Eu tô só zoando mano, mas eu faço plays, plays, plays Eles me levam sério até quando eu sou Ei, ei, ei Eu subi, eu elevei Ei, ei, ei Cara, eu quase morri, viada Tá porra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau